Esta figura representa uma função cujo gráfico é a curva que aqui podemos ver e dessa função salientam o ponto A. E o que nós vamos ver aqui é a ideia qualitativa de limite de uma função num ponto. O que podemos observar aqui neste gráfico é o seguinte. Se considerarmos valores para x no nosso eixo de x cada vez mais próximo de A e tomarmos os correspondentes valores de y usando o gráfico, o que verificamos é que se nos aproximarmos do valor A por valores de x maiores do que A, portanto, à direita deste ponto A, o que verificamos é que os valores de y se aproximam de B. E dado o facto de termos aqui uma curva unida, ligada, contínua, digamos assim, eu, quanto mais próximo estamos aqui de A, quanto mais próximo estamos de A, tão mais próximo estaremos no eixo das ordenadas do valor B. E podemos aproximar de B desta forma quanto quisermos, portanto, fazer a nossa distância no eixo do zipson relativamente ao ponto B ser tão pequena quanto a gente queira, bastando no eixo do x tomarmos os valores suficientemente próximos de A. Então, exprimimos matematicamente dizendo com esta notação, quando o x tende para A por valores maiores do que A, então o limite dos valores y da função f de x, f de x representado no nosso eixo do zipson, o limite é igual a B. E, como acabei de dizer agora, esta expressão toda lê-se da seguinte maneira. E, como acabei de dizer agora, o limite de f de x é igual a B. f de x quando x tende para A por valores maiores do que A é igual a B. E isto lido na nossa expressão fica o limite de f de x quando x tende para A por valores maiores do que A, que é esta expressão que aqui está, é igual a B. também se chama este limite o limite da função f no ponto A à direita. Pode-se dizer limite à direita df de x no ponto x igual a A. um conceito semelhante vale se nós considerarmos agora valores que a função toma, quando consideramos para x valores menores do que A e cada vez mais próximos de A. Então, se tomarmos os correspondentes valores que a função f de x toma, portanto, os valores de y, o gráfico aqui está um pouco apertado, mas podemos ver que os valores de y estão tão mais próximos de B quanto o x está próximo de A. Então, escrevemos quando x tende para A por valores menores do que A, leva aqui um menos, e chamamos o limite de f de x, o valor para que tendem as imagens é o valor B. E chamamos a este limite o limite à esquerda de f de x no ponto x igual a A. Quando os dois limites existem e são iguais, que é o caso, nós dizemos que existe o limite da função no ponto A. E escrevemos o limite de f de x quando x tende para A, sem pormos mais ou sem pormos menos, apenas quando x tende para A, igual a B. Portanto, estes dois limites aqui designam-se por limites laterais, o de cima, o limite à direita e o de baixo limite à esquerda, e quando eles existem, a gente diz que existe o limite da função no ponto A quando x tende para B. E a existência deste limite é válida agora para qualquer aproximação do ponto A. Por exemplo, se nos aproximarmos do ponto A, considerando primeiro este x, e depois este, e depois este, e depois este, e depois este, se saltitarmos aqui em volta do ponto A, mas formos ficando cada vez mais próximo dele, então as imagens também vão ficando cada vez mais próximas de B, e tão mais próximas quanto mais pequeno seja o intervalo de valores de x escolhido ali em torno do ponto A. Observe que nós, nesta convergência de valores de x para A, nós não estamos a pedir ao ponto x que seja A. Estamos a pedir ao ponto x que contenha uma, ou represente uma, estamos a pedir esta variável x, digamos assim, que contenha o que representa uma sequência de números cada vez mais próxima de A, e o que o limite nos diz é como isso se reflete na imagem tomada pela função f.